O anúncio da saída de Adrian Newell e da Red Bull, feito no mês de maio desse ano de 2024, pegou muita gente de surpresa, já que o projetista se estabeleceu na equipe como um dos maiores da história do automobilismo, construindo vários carros vitoriosos e sendo hoje a referência mais copiada e desejada de todas as equipes. E curiosamente, desde esse anúncio, a Red Bull caiu consideravelmente de desempenho, com muitos problemas surgindo em seus carros e a equipe deixando de ser a mais forte do grid nas últimas corridas. Então, quer dizer que a Red Bull está mal devido a essa saída de Adrian Newell? Bom, fizemos um vídeo mais completo lá no GP em Casa Plus, mas aqui vamos falar sobre um comentário feito pelo ex-piloto David Coulter, que conversava em um podcast com o empresário de Adrian Newell e Ed Jordan, onde, de forma bem direta, Coulter afirmou que o anúncio e o afastamento de Newell a partir de maio não foram os causadores desses problemas da Red Bull, já que não é bem assim que as coisas funcionam na Fórmula 1. Ele afirma que um simples anúncio ou um afastamento assim não faz uma equipe perder tanto desempenho, já que tudo depende de desenvolvimento de peças, de fabricação, testes e só depois de tudo isso que tudo vai realmente para a pista, com esse processo demorando meses. E continuando sua explicação, ele diz que é como pensar que uma equipe atual vai anunciar a contratação de Adrian Newell para o ano que vem e imediatamente ela ficará mais forte e seu carro ficará mais rápido, o que seria ridículo de imaginar, afinal, levariam meses ou até anos para que Adrian Newell realmente conseguisse fazer as coisas funcionarem do seu jeito dentro da nova equipe, e para que o resultado de seu trabalho finalmente se traduzisse em resultados na pista, assim como aconteceu na Red Bull, demorando alguns anos para isso. Então, Coulter crava que os problemas da Red Bull vêm de muito mais longe, talvez sim relacionados a deixarem Newell de lado, mas não especificamente são relacionados ao que aconteceu desde 1º de maio na Red Bull, que foi quando Newell anunciou sua saída. Bom, me conte nos comentários, concorda com Coulter? A saída de Newell já está influenciando no desempenho do carro na pista.